Olá! Se você tá chegando agora, bem-vindo! Essa é a sessão Harmonize do nosso canal, o Harmoniza. Aqui a gente compartilha com vocês formas diferentes, criativas e divertidas pra você deixar sua casa mais bonita, mais cheirosa, pra receber os amigos com charme. Hoje eu vou fazer um carimbo e vou customizar um pano de prato com ele. Você vai precisar de tinta pra tecido, tesoura, um pratinho, rolhas, um pano de prato, um guardanapo de papel, um pedaço de EVA, cortadores de papel e se você não tiver cortadores, um lápis para fazer os modelos. Se você tiver o cortador de papel, é só encaixar o EVA aqui e cortar o desenho. Olha que maravilha! Já sai prontinho. Se você não tiver o cortador, basta desenhar cortar e cortar depois. Eu não sou tão boa desenhista como você pode ver. Agora nós vamos colar os moldes de EVA nas rolhas. Então nós vamos fazer duas versões de cada figura. E aí colar uma sobrepondo a outra, para ficar bem altinho e não borrar a tinta na hora que você for usar o carimbo. Agora é hora de usar o carimbinho. Então eu vou molhar na tinta para tecido, tirar um pouco do excesso no guardanapo, conferir se tem tinta no carimbo e passar para o pano de prato. Olha que amor! E aí eu repito essa operação até eu achar o meu pano de prato bem bonito. Ficou muito bacana o nosso pano de prato e esse carimbo é super versátil. Você pode sair customizando tudo por aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram de verdade, compartilha com o pessoal, se inscreve aqui no canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades da nossa sessão. Até a próxima!